E aí meus amores, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer um delicioso miojo É isso mesmo, miojo! Alguém vai falar, mas como assim ensinar a fazer miojo? Quem é que não sabe fazer miojo? Do jeito que eu faço, são poucos que sabem Então acompanha o vídeo Vamos iniciar com 200ml de água fervendo Agora vou adicionar nessa água dois pacotes de miojos Já vou cortando aqui ao meio pra poder acelerar o processo Nossa, que fome! Oi, Mira! Oi, Fernanda, tudo bem? Tudo, nossa, que fome! Super pensativo na rua Não pode comer um macarrão Eu vou estar fazendo miojo Ah, miojo! Sim, Fernanda, mas é um miojo gourmet Ai, miojo gourmet? Sim, mas é um miojo gourmet Mas gourmet, como assim gourmet? Gourmet é um miojo ao molho branco Ao molho branco? Sim Nossa, e fica bom! Maravilhoso! Ai, meu Deus, quero comer isso Me ensina aí como que você faz Muito simples, Fernanda Você vai fazer todo o processo de como se fosse um miojo normal Eu já coloquei aqui dois pacotinhos de miojo Para ser que eu estava adivinhando que você ia chegar Nossa! Agora nós vamos deixar fazer o cozimento aqui por dois minutinhos E vamos colocar os ingredientes, né? Então os ingredientes são o próprio molho do miojo É, metade ou até mesmo essa caixinha de creme de leite Vou adicionar este poleguinho Nossa, parece que vai ficar bom isso aí, hein? Sim, e depois um pouco desse queijo ralado Hum, então deve ficar bem cremoso, né, Miranda? Fica uma delícia! Vocês não estão entendendo Fernanda, fica muito bom Fica estilo macarrão ao molho branco Esse é o meu miojo gourmet Nossa! Não vejo a hora de comer isso daí Então vamos aguardar aqui Para ver como vai ficar Olha, gente Já está bem soltinho o nosso miojo Então vou adicionando aqui um temperinho do miojo Para dar aquele gostinho Que cheiro bom, Milena Tá sentindo? Tô E olha que ele não estão todos os ingredientes, hein, gente? Só está o temperinho do miojo mesmo Vou deixar cozinhando aqui por um minutinho ou dois E já voltamos É Vocês gostam de miojo? A Fernanda disse que não gosta Mas depois que ela comeu o meu miojo Eu tenho certeza que ela vai amar Embora o miojo não seja para a gente comer com frequência, né, gente? Mas salva uma vida, hein? O miojinho bem feito salva aquela fome E deixa a pessoa com mais energia E é rápido, né, Milana? Para fazer a receita? Sim, é muito rápido É uma receita bem rápida Menos de cinco minutos O miojo já fica pronto Aqui, ó Já está ficando bem cremoso Eu já vou mandar essa receita para todos os meus amigos Aproveita, hein? Você que está aí também Aproveita e já manda essa receita para aquela pessoa que você conhece Que não sabe cozinhar Que ela vai fazer uma receita de miojo incrível Então vamos colocar metade dessa caixinha de creme de leite Misturar E olha, já está ficando muito gostoso Olha como fica cremoso Sim Depois que colocar o queijo, então, hein? Depois que colocar o queijo Já vai dando aquele gostinho especial Eu vou colocar esse polidinho aqui para dar aquele gostinho Mas você pode, inclusive, usar outro tipo de queijo da sua casa, tá, meus amores? É porque o que nós temos aqui Você pode usar o que você tiver na sua casa Que vai ficar muito gostoso Pode usar o queijo mussarela O creme de leite Olha, só com o creme de leite já está bom Vou diminuir aqui um pouquinho o fogo Só com o creme de leite já está bem gostoso Mas eu vou colocar esses outros ingredientes E eu, né, adicionar mais um pouco de leite De queijo Para dar aquele gostinho especial Pode fazer com queijo ralado? Pode, olha Isso aqui é mussarela ralada Eu vou colocar um pouco aqui dentro E vou mexer também E vai ficar muito... Olha, já finalizei aqui o nosso prato Nossa, como fica cremoso Muito rápido, né? Demais! Então é isso aí Olha, já terminei Já terminei aqui Olha, gente Aqui, já terminei nosso... Já terminei nosso jantar E o visual está ótimo Vou desligar aqui o fogo Vamos colocar no prato e provar Para você aprovar Eu acho que eu vou aprovar Porque a aparência está boa, viu? Está bem legal mesmo Camila, ela já trouxe nossos pratos Ah, maravilha! Está aqui Eu vou servir Nossa! Olha isso, gente Viu que delícia, gente? Olha que maravilha Que espetáculo Vou colocar mais um pouco Porque eu tenho certeza Que a Fernanda vai amar Porque realmente está muito gostoso Viu como ficou bonito, Fernanda? Já vou pegar a coca Tá bom E se você gostar dele Mais douradinho Você pode, inclusive, botar no forno Mas aqui em casa a gente come assim Eu como assim, adoro Acho que assim já está super prático Fica uma delícia mesmo Fica aquele gostinho de macarrão ao molho branco Feito pelo Masterchef Masterchef, Milena Isso aí! Então, eu ainda vou colocar aqui Um pouquinho de queijo ralado Só para dar aquele realce E pronto, já está no esquema, Fernanda Hum, que delícia! Vou te esperar, hein? Tá bom Vou servir o meu e a gente já Já vai comer Nossa, Milena Vai rápido O cheiro está muito bom Quero comer Calma, menina Milena, acho que só falta pegar o copo Para a gente beber a coca Vou pegar para nós O que é isso? O que é isso, Fernanda? Eu não aguento esperar Você esperou Mas e aí, você gostou? Está muito bom, Milena Meu Deus Então, bora comer Deixa eu sair com você Vou servir a coca para me desculpar, tá? Tá bom Nossa, está muito bom, Milena E para brindar esse delicioso macarrão Tchim, tchim Gente, façam aí na sua casa Vocês vão amar A garotada vai gostar muito Tenho certeza E depois escreve aqui embaixo Dizendo se você gostou Se prefere um outro tipo de molho Se tiver alguma dica de pratos rápido Que possamos fazer para matar aquela fome Faça para a gente E se você gostou do vídeo Já deixa o seu like aí E se inscreva no canal Para mais dicas Ajuda a gente a crescer no canal Que para você não custa nada Mas para a gente É o máximo a sua participação A gente fica toda feliz Com cada comentário que a gente recebe, né, Milena? Ficamos? Com certeza Então vamos aos trabalhos Vamos Porque eu não estou aguentando esperar Para comer isso daqui Hum Ficou muito bom, de verdade Hum Meu Deus Que delícia Que coisa boa Sobrou mais na panela? Tem mais na panela sim, Fernanda Calma Uma panela não vai fugir Sabe o que é isso aí Depois você pega mais Então é isso Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo Tchau Já vou pegar mais Oi Maria Um beijo